E aí pessoal, tudo bem? Muita gente me pediu para fazer esse vídeo, para partilhar um pouquinho das técnicas de diálogo, como conversar com as pessoas, como gerar relacionamento com as pessoas e como gerar necessariamente também um convencimento a partir dessa relação. Eu vim, vocês sabem o tanto que a gente está aperreado aqui com a quantidade de coisa. Aqui no Distrito Federal não tem eleição, mas nós estamos no gás aqui com muitas lutas, muitas lutas muito importantes também, parte desse mesmo projeto de transformação que a gente defende em eleições e qualquer um dos 5.570 municípios do Brasil. Mas como muita gente tem pedido, eu já fiz várias oficinas assim, eu faço oficinas assim para movimentos, para coletivos, para organizações, fiz um curso para isso recentemente, há uns 70 dias atrás e ainda assim as pessoas ainda estavam pedindo e falei, pô, vamos fazer, vamos fazer mais uma vez, vamos trocar essa ideia e vamos partilhar um pouquinho do que é esse conhecimento que é coletivo, que é da luta dos povos mesmo, de pessoas que querem transformar o mundo e que às vezes estão precisando dessa arma para conseguir realmente conversar e se conectar com as pessoas, para que as pessoas compreendam o sonho bonito e a sociedade bonita que a gente quer colocar no lugar dessa. Vamos lá? Bom, hoje é um vídeo meio diferente, vocês vão ver que eu estou aqui partilhando com vocês uma apresentação também com algumas coisas, tem algumas coisas que é mais fácil trazer também esses elementos gráficos e tudo, e é a mesma apresentação que eu usei no curso recente que eu fiz também, usei em outras formações que a gente faz com organizações, então a ideia é partilhar com vocês isso, como que a gente vai trazer técnicas de diálogo para gerar engajamento, para criar uma relação genuína e a partir daí uma relação de confiança com as pessoas, isso é fundamental porque um projeto de transformação depende disso, a gente pode pensar que isso é algo acessório, nossa, a melhor relação que a gente puder ter é melhor, mas não, é parte do processo de transformação ter uma relação genuína e de confiança com as pessoas, essa é a essência do trabalho de formiguinha, do trabalho de base, você chama como você quiser, e aí isso requer conversa, então a gente precisa desvendar esses métodos de conversa, inclusive estudar pessoas que têm feito isso, não com o mesmo objetivo que o nosso, mas que têm feito isso para o mal, para aumentar a exploração, para aumentar as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, para aumentar até a destruição do planeta, da natureza. Então a gente precisa, nesse primeiro momento, vou passar bem rapidinho por isso, mas é importante a gente desvendar a engenharia do Steve Bannon e do Bolsonaro. Claro, isso não é à toa, eu falo muito em vários vídeos sobre isso, então vou passar, vou ser bem objetivo, vou pincelar coisas fundamentais aqui para que a gente possa focar no essencial e depois a gente ir para a parte propositiva do que a gente fazer no lugar, o que a gente botar no lugar. Mas é importante falar sobre essas pessoas que hackearam o mundo, em vários aspectos, hackearam vários processos eleitorais, processos sociais e eles tinham muita técnica, e a técnica se basearam em três pilares fundamentais que eu vou partilhar com vocês. O primeiro deles é a captura em massa, o sequestro em massa de dados de navegação de internet, que isso vai gerando uma quantidade de metadados tão grande, que a gente chama de Big Data. E aí isso tem um nível de capacidade de segmentação tão grande, pessoal, que a partir do momento que a gente vai capturando tanto dado, tanto dado, tanto dado, a partir de tantas portas de entrada, seja só navegação na rede social, seja aquele formulario, aquele quizinho que você fez, aquele teste para a tua cara ficar uma cara de cachorro, qualquer coisa assim, isso tudo vai gerando uma quantidade de dados tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles tinham em determinado momento a capacidade de traçar mais de 5 mil padrões comportamentais sobre você. E pensa, toda vez que a gente parar para pensar isso, assim, quem sabe dizer 5 mil características que você tem? Ninguém sabe fazer isso. Agora, uma análise de Big Data sobre o seu padrão de navegação, ao longo de muito tempo, é muito capaz de fazer isso. Então, são processos muito curiosos, assim, onde eles conseguiam analisar perfis mesmo, né? E a partir disso, exatamente, poder usar o que tinha de mais avançado na psicologia comportamental. Eles ainda fazem isso. Isso é questão de propaganda de guerra. São métodos que se usam em conflitos mesmo, para gerar desertão do outro lado, para gerar rebelião no lugar que você está tentando invadir, para gerar divisão em processos sociais que você quer destruir também. Enfim, usaram isso com a melhor capacidade deles, usaram para o mal. E aí, no fim das contas, eles estimulavam afetos. E é importante que a gente tenha essa noção de que essa forma de comunicação usada pela extrema direita buscava estimular afetos mesmo. E aí, eles conseguiam, a partir do Big Data, estimular afetos de acordo com o perfil da pessoa. Por exemplo, quem tem mais abertura para a teoria conspiratória, quem tem mais padrão de agressividade na linguagem, quem tem certo tipo de comportamento mesmo, assim, estimula aquele comportamento. Por isso que as pessoas falavam assim, eu não acredito que a pessoa viu essa mensagem e concordou com ela, mas a mensagem não era a mesma para todo mundo. Ela era direcionada para aquele perfil estimular determinado afeto e, principalmente, radicalizar o comportamento daquela pessoa em direção ao objetivo político desse setor, que é destruir o mundo, né? E aí, o terceiro pilar é uma capacidade gigantesca de produzir notícias falsas, que a gente chama de fake news, com o objetivo de destruir reputação, de estimular mais ainda esses afetos. Então, a gente via isso, né? A gente falava de kit gay, de mamadeira erótica, de um monte de coisa, né? De virar... o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Cuba. A gente já está vendo agora, primeiro turno ainda, nem chegou no segundo turno, mas para impedir que a candidatura Boulos de Erundina, em São Paulo, vá para o segundo turno, a gente vê o tanto que eles têm falado, né? Sobre banheiros públicos, sobre uma série de coisas. Então, as fake news, elas seguem presentes, dação pilar fundamental da atuação desse setor, e aí vem isso, né? Ditadura gaysista, fim da família, corrupção, denúncias de pedofilia que fizeram recentemente contra o Felipe Neto, né? A gente sabe disso. Eles atuam dessa forma, né? E aí a gente precisa entender, então, como é que a gente vai lidar com isso. A gente vai fazer igual? Não. Nós não estamos aqui para isso, para se vender, para abrir mão dos nossos princípios. A gente tem uma nova sociedade para botar no lugar dessa. Só que a forma que a gente chega lá também diz muito sobre a sociedade que a gente vai botar no lugar. Então, ao invés da gente analisar a partir da big data, né? Ao invés de sequestrar dados em massa das pessoas na internet, a gente pode construir uma base de dados genuína, uma base de dados orgânica, e para isso requer a capacidade de construção social real. Ou seja, ao invés da gente sequestrar esses dados, a gente se relacionar com as pessoas verdadeiramente. E a gente construir a capacidade de pegar esses dados com o consentimento das pessoas, né? Ou seja, construir uma lista de contatos, isso é um trabalho de vida militante. Cada pessoa que você converse na vida e na luta de vocês, peguem os dados, peguem o telefone, nutram aquela relação, conheçam cada vez mais aquela pessoa, porque isso vai permitir que você aprofunde essa relação com ela, né? Então, isso é fundamental. Ao invés de big data, a big data é dele. O nosso é uma base de dados genuína e orgânica. E aí, ao invés da psicologia comportamental para gerar ali um afeto de forma artificial naquela pessoa que você nem conhece, a gente tem uma relação de confiança real mesmo, né? Então, a gente ter diálogo, a gente ter escutativa na relação e, no fim das contas, não querer estimular aquele afeto ali meramente como forma de manipulação, que é o que eles fazem, né? Mas, ao contrário, a gente querer estabelecer uma relação orgânica, um vínculo real, um vínculo duradouro, uma relação de vida mesmo com as pessoas. Então, a gente consegue fazer isso principalmente se essa relação se dá a partir de problemas concretos e a gente pensando coletivamente soluções concretas para esses problemas, principalmente se isso se dá a partir do território ou a partir de uma pauta de interesse daquela pessoa. Isso avança com muito mais facilidade se tem relação direta com a vida dela, né? Bom, e ao invés das fake news também, nós nunca podemos querer criar fake news da esquerda, né? Nós temos que trabalhar com a verdade, a mentira é do lado deles, nós trabalhamos com a verdade. Então, a verdade sempre não tomando atalho, apontando as contradições mesmo desse sistema, de forma pedagógica, né? Isso é parte de um processo também de geração de relação de confiança, porque no fim das contas, às vezes a gente pensa que o que a gente tem a dizer é algo muito difícil ou às vezes que é algo de difícil aceitação também, mas não é. Quando a gente está falando de problemas sociais que resolvem os problemas das imensas maiorias sociais, a gente está enfrentando, na verdade, os interesses dos 0,01% que estão no topo da pirâmide. Então, falar a verdade, mesmo em situações difíceis, é algo que gera, na verdade, o respeito e gera até a admiração das pessoas. Falar a verdade sempre em qualquer situação. Bom, e aí, esses setores começaram a refletir cada vez mais, os setores da extrema direita, sobre como as pessoas tomam as decisões. Não quer dizer que a gente precisa incorporar tudo que esses setores dizem a esse respeito, mas é importante a gente conhecer. Então, bom, eu tive uma vida inteira de marketing, de estudos de neuromarketing, de estudos de publicidade e propaganda, e no fim das contas, a gente precisa se apropriar disso e fazer disso o melhor possível para transformar esse mundo. Eles usam técnicas de neuromarketing no capitalismo, orientadas para influenciar a tomada de decisão e para compreender ela. Tem várias, várias formulações, várias teorias. Tem uma teoria que é muito famosa quando a gente está fazendo treinamento de técnica de venda. Eu já fiz muitos treinamentos de técnica de venda, já treinei muita gente, mais centenas de pessoas. E a gente trabalha com essas questões, porque a forma como se dá a tomada de decisão, a forma como se dá, inclusive as sinapses do nosso cérebro, elas respeitam um padrão, uma lógica. E numa quarta revolução industrial, com o avanço dos sistemas físicos, sistemas virtuais e sistemas biológicos ali também, tudo isso, um processo de avanço tão intenso ainda assim, com tanta dificuldade em partilhar e socializar com o povo, a gente vai vendo muito avanço nessa área. E a gente tem que estar sempre se atualizando e acompanhando, né? Uma dessas hipóteses, dessas teorias é a teoria do círculo de ouro. Você trabalha muito com isso. Eu vou partilhar com vocês, porque isso tem a parte que a gente não deve considerar e que não faz sentido para a nossa luta. Agora tem coisas, tem aprendizados que fazem, tem relevância para a gente. Porque, primeiro, quando a gente pensa publicidade, propaganda, propaganda e marketing, quando a gente pensa a mensagem que a gente quer passar de um mundo diferente desse, de uma sociedade diferente dessa, onde o povo manda e o governo obedece, as pessoas às vezes pensam que a gente tem que conversar com as pessoas falando o que a gente está propondo ali imediatamente, né? Por exemplo, principalmente para quem está aí virando voto aí para chegar no segundo turno, né? Ou para eleger uma bancada de vereança aí combativa, transformadora, mandatos coletivos pelo Brasil inteiro, enfim. As pessoas às vezes pensam que as pessoas querem ouvir o quê? Ou seja, qual é a proposta? Qual é a proposta daquele mandato? Qual é a proposta daquele plano de governo, né? E tem gente que acredita que, na verdade, as pessoas não querem ouvir o quê? Elas querem ouvir como, como é que vai realizar aquilo, né? Será que aquilo ali não é ingenuidade? Será que tem como aquilo ali ser algo tangível mesmo no mandato, desrespeita aquela função mesmo ou não? No nosso caso aqui, por exemplo, eu estava hoje em uma audiência pública falando sobre a luta contra a privatização da rodoviária. E as pessoas às vezes acreditam que o que a gente tem que falar é que não pode privatizar e tem que manter a gestão pública meramente, né? Assim, eu tenho que dizer o como, como que a gente consegue gerir o banheiro, e a escada rolante, o elevador, e o terminal de ônibus, enfim. Ao longo dos anos, os estudos de neuromarketing mais avançados, os cães estão latindo aí, mas não vou parar não, talvez vamos seguir aí, que temos muita luta pela frente, vamos tocando. E aí, ao longo dos estudos de neuromarketing, a gente vai vendo teorias que apontam cada vez mais, a gente vê isso se aplicando a grandes marcas desse sistema, que são marcas que se orientam pelo consumismo, se orientam por uma fabricação de consenso, como diz o Noam Chomsky, né? E a gente precisa contestar isso. Bom, nessa lógica do círculo de ouro, as pessoas não se orientam pelo que você está oferecendo ou como aquilo dali funciona, ou seja, não se orientam pelas propostas de uma campanha ou como você vai realizá-las. As pessoas se orientam muito mais pelo porquê você está fazendo aquilo, ou seja, qual é o propósito por trás dessa construção, aonde você quer chegar, qual o seu objetivo final. E isso é uma parada que às vezes dá um bug no nosso cérebro, assim, porque a gente fala numa campanha eleitoral que a gente tem que falar de proposta, que a gente tem que falar de como realizar elas, e a gente tem que falar disso. Só que o mais importante no processo de tomada de decisão das pessoas é por que aquela pessoa se movimenta, quais são as coisas e a forma dela de ver o mundo e qual é o grande objetivo por trás dela. Steve Bannon, que é um monstro, porém é um gênio na área dele e usa isso por mal, por mal terrível. Agora, ele é um gênio do neuromarketing nesse sentido, porque ele falava, desde a eleição de 2018, ele falava abertamente aqui, falava para a imprensa, eleição não se ganha com racionalidade, a eleição se ganha com emoções. Olha aqui o que ele falava. As pessoas pensavam que eleições eram baseadas em fatos e propostas, mas elas são baseadas em emoções e sentimentos. Olha a profundidade disso, assim. E é por isso que aquela criatura atual ocupante do Palácio Presidencial, um miliciano, que é um antipresidente, que tem uma política antissanitária na Covid, que tem uma política antiambiental, que está destruindo os serviços públicos e os direitos sociais, não ia em nenhum debate. Porque se ele fosse a um debate, o programa dele era um programa inaceitável desde o início, insuficiente desde o início. Agora, ele estimulava essas emoções nas pessoas e venceu a eleição, hackeou as eleições. Então, a gente precisa tratar disso. E aí, como é que a gente lida com isso do nosso lado? Não ignorando propostas, ignorando a responsabilidade que é exercer cargos públicos, por exemplo, para quem está em eleição, ou a responsabilidade que é você tocar um movimento social e uma luta concreta por uma transformação, porque a gente precisa demonstrar substância do que a gente está fazendo e responsabilidade e capacidade de fazer. E o povo tem capacidade coletivamente de gerir as coisas, de fazer grandes coisas. Só que, paralelo a isso, de demonstrar o quê e o como, a gente tem que fortalecer muito o propósito, pessoal. E aí, às vezes, as pessoas ficam falando, porque em todos os vídeos que eu faço, termino com o chamado para ação, sempre falo sobre a necessidade de a gente fazer uma revolução, sempre falo na necessidade de a gente transformar o mundo, é exatamente por isso. As pessoas precisam saber onde a gente quer chegar. E aí, quando elas sabem onde a gente quer chegar, elas entendem exatamente por que a gente está tomando aquela decisão. Por que, por exemplo, a gente não toma certos atalhos na nossa construção. Porque esse objetivo está lá na frente, esse atalho aqui inviabiliza aquele caminho. Então, é muito mais fácil vocês dizerem, qualquer processo de diálogo com as pessoas, vocês dizerem sempre o propósito. Nós estamos aqui para transformar o mundo. Parte desse processo de transformar o mundo envolve essa batalha imediata que a gente está aqui, num processo eleitoral, por exemplo, ou na luta contra uma privatização, ou ali na luta pela regularização de famílias que estão ocupando um terreno ali que não cumpria sua função social, ou seja, vários motivos, mas tudo como parte do mesmo projeto de transformação. E chamar as pessoas, não apenas para aquela luta imediata, mas chamar para o propósito maior. Vem com a gente transformar o mundo. Eleição é parte desse caminho. Nesse primeiro momento, primeiro desafio, mas vem com a gente para a vida toda. A gente quer criar contato para a vida toda. Bom, vamos avançar. Como é que a gente faz um bom diálogo? E aí, Sabrina e Débora fizeram um chamado logo que saiu a eleição do antepresidente Jair Bolsonaro. Na verdade, logo que saiu o primeiro turno da eleição. Fizeram um chamado de brigada de panfletagem e tal. E aí, eu e outras pessoas, a gente já insistiu muito para se transformar em banquinhas, processos orgânicos. E a gente fez esse treinamento de banquinhas. E lá, eu trazia exatamente isso. Como é que a gente faz um bom diálogo com as pessoas. E aí, a primeira coisa é a gente considerar como é que a gente alcança elas. Entendendo fisicamente e com toda a responsabilidade que vocês precisam ter. Não seria ético, da minha parte, ficar falando para vocês. Vão para a rua, não se cuidem com nada, não estamos em uma pandemia. Então, cada pessoa vai ter capacidade de avaliar da melhor forma como lidar com a Covid-19, todos os cuidados sanitários. Isso é uma construção de vocês, com a responsabilidade de vocês, que eu conto com vocês para terem. Mas tem vários tipos de abordagem de rua. Tem abordagem de fluxo, por exemplo, quem está em uma rodoviária. E aí, você está lidando com o fluxo que está passando e você está tentando alcançar essas pessoas. Depois, a gente vai aprofundar um pouquinho em cada uma delas. Tem abordagem proativa, onde não são as pessoas que estão vindo na sua direção, é você que vai até elas. E tem abordagem de ponto fixo, por exemplo, banquinhas, outras dinâmicas aí também. Então, essas são as principais. E a gente precisa sempre considerar como é que a gente lida com a Covid-19. Vão ter vezes que, num processo de construção social, a gente vai ter que mesclar essas várias construções. Por exemplo, quando a gente estava com as banquinhas pela democracia, no segundo turno das eleições de 2018. Caraca, já faz dois anos. A gente começou, na hora que a gente viu o resultado do primeiro turno, a gente parou tudo e falou, olha, a prioridade é virar voto. E a gente começou logo no primeiro ao segundo dia ali do segundo turno, fizemos esse treinamento, juntamos gente e começamos a fazer. Fazer esse diálogo na rodoviária do plano piloto. E no começo era pouquinha gente, assim, nós éramos tipo umas sete pessoas. Só que ia cativando outro, e outro, e outro, e a gente ia partilhando na internet. Falei que eu criei meu Instagram, inclusive. E as pessoas iam vendo, pô, tá rolando isso, tá rolando isso, pô, não quero ficar em casa não, tô super agoniado, bora pra lá e tal. E as pessoas iam chegando, 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 chegando. No final daquele processo, tinha mais de cem pessoas, mais de, sei lá, no último dia tinha centenas de pessoas, inclusive. Era profundamente bolsonarista, e em três semanas ele virou totalmente. E a gente conseguiu, no Distrito Federal, ter maior proporção de votos virados, inclusive se isso fosse a média nacional, a gente não tinha acontecido essa tragédia da eleição desse antipresidente. São processos inspiradores, que é muito, muito bonito. Dali chegaram militantes que estão lutando com a gente até hoje, pra vida toda mesmo, sabe? E que querem fazer uma revolução, descobriram que são revolucionários e revolucionárias. Processos muito bonitos. E que a gente mesclava isso, né? Tanto a gente lidava no horário de pico ali com uma abordagem de fluxo muito intensa, mas a gente sempre buscava uma abordagem proativa. A gente ia até as pessoas, né? E em vários momentos a gente tinha dinâmicas, a gente tinha processos, foi mal, pessoal, derrubou. A gente tinha processos e tal, e de uma abordagem de ponto fixo também. Várias dinâmicas de banquinha, várias dinâmicas de cadeira, até de bolo, de coisa. Vocês lembram desse processo? Tá vivo na memória de todo mundo. E é massa que todo mundo lembra disso com muito carinho também, né? Beleza, bora seguir. Ó, as etapas de uma conversa, né? Às vezes as pessoas pensam que conversar é uma coisa que a pessoa precisa ter um dom. Ah, pô, Tiago, tu se dá bem com as pessoas, por favor, conversa com a minha tia, conversa com o meu tio, conversa com o meu irmão e tal, conversa com sei lá quem, porque as pessoas às vezes não se veem com muita capacidade e habilidade de fazer isso. E eu sempre digo isso pras pessoas, isso não é dom coisa nenhuma. Você pode ser uma pessoa super tímida, mas isso são técnicas que você vai adquirindo, são experiências que você vai adquirindo. É claro que tem gente que tem uma forma mais extrovertida de lidar com as pessoas, consegue gerar conexão, tem carisma também, isso tudo pode influenciar. Mas tudo isso é possível de você ir desenvolvendo, ir aprimorando, ir analisando como é que você está fazendo. Então, não se travem por isso, por favor, não deixem de conversar com as pessoas, porque o nosso projeto de transformação vai demandar uma maioria social. Nós vamos precisar conversar com todo mundo a vida inteira, vamos precisar ter paciência e dialogar com as pessoas, né? E às vezes as pessoas pensam que uma conversa é uma coisa totalmente caótica, que não tem como a gente pensar sobre ela a respeito, que não tem reflexões a fazer, mas tem sim. As conversas, principalmente quando a gente está construindo conversas propositalmente nesse sentido, a gente segue uma linha do tempo, que embora pareça que cada conversa é de um jeito, elas seguem essa linha do tempo. Olha como é que a gente começa. A gente começa com uma saudação, né? Iniciando uma relação até com a pessoa. Muito estranho uma conversa que começa sem uma saudação. Normalmente é uma conversa que tem de não ser muito frutífera, assim. Porque a primeira coisa que você quer é que as pessoas entendam quem você é, né? Que as pessoas entendam que você está feliz em estar podendo conversar com aquela pessoa, né? Então, isso é muito importante, lembrar dessa questão da linguagem não verbal. Isso, pensem assim, pessoal. Quando a gente está, por exemplo, passeando por qualquer lugar, ou a gente está correndo ali pela cidade, andando, e a gente está vendo pessoas panfletando, aquela lógica da panfletagem de fluxo mesmo, sem nenhum diálogo, né? Panfletando, panfletando, panfletando. Normalmente o trabalho é super precarizado, então as pessoas querem se livrar daquilo logo, e as pessoas que às vezes não querem receber aquilo, mas querem ajudar a pessoa para ela poder se livrar daquilo logo e tal. Então, a gente vai vendo que não é uma situação em que a pessoa está com muita vontade de receber aquela mensagem. Na verdade, a pessoa quer colaborar com o irmão, com a irmã ali que está trabalhando e tal, mas você não está muito na pilha. Então, a gente vai vendo um resultado totalmente diferente quando a gente não demonstra insatisfação com aquilo que a gente está fazendo. Isso é importante, porque se a gente está saindo para a rua, quem está indo aí virar voto agora para chegar no segundo turno, ou quem está em qualquer outro processo, nós aqui na rodoviária do plano piloto, na luta pelo direito ao trabalho, né? A gente está dialogando com as pessoas porque nós queremos transformar o mundo. E conversar com aquela pessoa, para nós é uma honra naquele momento. Aquela pessoa está... Olha que massa! Nós estamos alcançando aquela pessoa num mundo de 7 bilhões de pessoas, num país de 212 milhões de pessoas. Nós estamos lidando e hackeando algoritmos em rede social, que às vezes a gente limita a nossa relação em rede social, sendo que a gente está conhecendo uma pessoa ali que às vezes a gente pode passar a vida inteira sem cruzar com ela de novo. Então, nós somos super felizes de estar encontrando aquela pessoa. Aquela pessoa é muito preciosa, velho. Que massa! Nossos caminhos se cruzaram naquele momento para a gente poder conversar. Então, demonstre muita satisfação de estar conversando com a pessoa. Se você puder, sorria também. Isso é uma coisa que cada pessoa tem o seu jeito. Agora, tem evidências de estudos mesmo que comprovam um aumento da conversão. E vou usar essa palavra, porque é a palavra que o marketing digital usa, mas um aumento de sucesso no seu diálogo, se você demonstra satisfação naquilo que você está fazendo. E é massa a pessoa... Às vezes, pensa, se você está em uma rodoviária, a pessoa passou duas horas, duas horas e meia ali para chegar naquela rodoviária, para ir para um trabalho super precarizado, trabalhou no mínimo 8 horas de trabalho, depois sabe que vai pegar mais duas horas de ônibus ali até chegar em casa, numa cidade cada dia mais insustentável, numa vida cada dia mais precarizada, em territórios cada dia mais precarizados. E, às vezes, numa cidade tão embrutecida, numa vida tão embrutecida, é justamente aquela tua conversa. Você foi a única pessoa, no dia inteiro daquela pessoa, às vezes, que vai ter sorrido para ela, que vai ter trocado uma ideia na mãe, que vai ter tratado ela bem, sabe? Então, isso é muito, muito importante. É muito importante que a gente busque começar uma saudação, começar uma conversa com esse nível de valorização da pessoa que está com a gente, sabe? Aquela pessoa ali precisa ser tratada com a devida importância. Naquele momento, conversar com aquela pessoa é a tarefa mais importante que você tem. E, bom, então, demonstrando entusiasmo é muito importante, né? Eu sempre falo do entusiasmo a partir do Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano falava isso, né? Que entusiasmo vem de ter os deuses dentro de si, né? Quando a gente tem os deuses dentro de si, a gente consegue superar as coisas, a gente lida com situações, gerenciamento de crise muito mais fácil, enfim. É importante a gente reverenciar mesmo, assim, esse processo, né? E aí, outra coisa fundamental, né? Você pode ter uma ótima forma de gerar conexão com a pessoa, só que é importante você perguntar o nome dela também, né? A pessoa tem sua individualidade, tem coisas que vão para além daquela conversa imediata que você está tendo. Então, você perguntar o nome demonstra a sua vontade, inclusive, de aprofundar essa relação mesmo, né? Para além daquele objetivo imediato. Se a pessoa acreditar que você está conversando com ela só para virar um voto, pode ter certeza que a rejeição ao sistema político, a rejeição ao processo eleitoral também, vai falar mais alto na imensa maioria dos casos. Agora, se a pessoa entender que você está sendo uma pessoa sangue bom, gerando um vínculo de confiança com ela, e que principalmente, querendo de verdade, isso é importante que você queira de verdade, manter uma relação com aquela pessoa para a vida, isso é muito importante. Então, você pergunta o nome da pessoa, é óbvio que pergunta. E aí, quando você pergunta o nome, vou dar uma dica aqui para questão de memória também. Repita o nome daquela pessoa uma, duas, três vezes, para que você também lembre do nome dessa pessoa. Quanto mais vezes você repetir o nome dessa pessoa, mais valorizada vai sentir também. E é importante, porque as pessoas querem ser lembradas, né? Estão conversando com você, e ela também vai fazer um esforço para lembrar o seu nome, se você lembrar o nome dela, sabe? Então, isso é importante. Gerar uma relação, né? E aí, depois disso, trazer um gancho, a partir da conversa, do tipo de conversa que você quer ter. E aí, então, você começa a conversa. Você sai da saudação e vai para a parte de conversa. E aí, na conversa, tem etapas também, viu? E é importante ir conhecendo mais a pessoa. Agora, a primeira coisa, às vezes, quando as pessoas... Isso é muito comum na esquerda, viu? As pessoas têm muito a dizer. Pô, a gente luta tanto, a gente estuda tanto, a gente se prepara tanto para fazer o que a gente faz, um projeto de transformação de mundo, né? Então, a gente, às vezes, fica falando, pô, a gente precisa ir lá falar que nem uma matraca e enfiar aquela informação na cabeça das pessoas. Essa é a melhor forma de você não chegar a lugar nenhum. Porque não basta ter a mensagem, tá lá, o Steve Bannon falando, né? Não é a partir da racionalidade, é a partir de emoções. Então, a gente quer gerar uma relação com a pessoa. E para gerar uma relação genuína, precisa conhecer a pessoa. Então, a partir daí, a gente começa a conhecer mais a pessoa, estimular ela a falar. E fazendo perguntas abertas. Ao invés de você perguntar, isso daqui, você concorda com isso sim ou não? É perguntar, o que você pensa sobre essa questão? Porque uma pergunta fechada é sim ou não. Depois que ela falou sim ou não, já está com você de novo a tarefa de falar. Agora, você faz uma pergunta aberta, ela se sente convidada a falar mais. Sempre privilegie perguntas abertas. E aí, tem uma coisa. Escute ativamente as pessoas. Demonstre empatia mesmo, que você compreendeu o que ela está falando. Porque tem vezes que a pessoa está numa conversa com uma pessoa e ela está com o objetivo tão focado, sabe? Preciso convencer aquela pessoa daquilo, preciso fazer aquilo, 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 o outro. E a pessoa está falando, a pessoa não está nem prestando atenção. Ela só está pensando na próxima coisa que ela vai falar assim que aquela pessoa parar de falar, sabe? Isso é muito ruim. Você tem que escutar ativamente. A pessoa precisa entender o mundo dela, qual é a visão dela, o problema que ela vive, sabe? E se conectar verdadeiramente com o que ela está falando. Isso é muito importante. E aí, tem uma coisa também que é muito curiosa, assim. As pessoas, às vezes, pensam que para a pessoa gostar de você, ela precisa gostar muito do que você está falando. Isso é parte da geração ali de uma simpatia ali com você, de afeto mesmo, um afeto positivo em relação a você. Só que tem uma coisa curiosa, que quanto mais a pessoa fala com você, quanto mais você deixa ela falar, quanto mais você escuta ela, mais ela gosta de você. É uma coisa curiosa, quem está falando mais é ela, só que uma sociedade tão embrutecida que ninguém está nem aí para o outro, quanto mais ela fala, mais ela gosta de você. E mais ela dá atenção quando chega a tua hora de falar também. Então, isso é muito importante. Quanto mais você estimular a pessoa a falar, mais ela vai gostar da conversa, mais ela vai se sentir à vontade perto de você e mais geração de relação de confiança vai sendo gerada por um primeiro contato. Agora, você tem que ter uma vida de relação com essa pessoa a partir do próprio território, a partir das demandas concretas de vida. Então, isso são coisas que você vai avançando ao longo do tempo, né? Bom, outra coisa é demonstrar o valor que você dá a essa conversa mesmo. Então, agradecer quando a pessoa fala uma coisa, falar, olha, o que você está falando é muito importante mesmo, faz muito sentido, obrigado por estar partilhando isso também. E que seja real, que você seja sincero, sincera, muito importante, sincera, né? Todo mundo tem que demonstrar valor ali de uma pessoa que está partilhando uma coisa que ela não precisava partilhar com você. E ainda assim, ela sentiu no espaço seguro o suficiente para fazer isso, né? Então, isso é importante. Outra coisa, que é meio óbvia, mas a gente precisa dizer, é que para que a gente tenha uma conversa equilibrada com as pessoas, a gente precisa desconstruir a hierarquia. E tem uns hábitos muito ruins, uma esquerda numa crise de praxis, né? E por isso eu recomendo o livro da minha companheira Sabrina Fernandes, Sintomas Móveis. Quando a gente está pensando a transformação do mundo, é muito fácil as pessoas pensarem, ah, mas ninguém enxerga isso, só eu que enxergo isso. E isso não só não é verdade, mas isso pode te levar a uma posição de arrogância muito grande, né? Então, diminua essa pretensão e essa arrogância, essa prepotência e não se pense como superior àquela pessoa. E isso traga isso, inclusive, para a questão geográfica e espacial da sua conversa. Se você está vendo que a pessoa está no lugar mais baixo que você, abaixa também. Se você está vendo que ela está conversando em determinado tom de voz, converse também. Se você está vendo que ela está sentada no chão, senta no chão do lado dela. Desconstrua qualquer ideia de hierarquia entre vocês para que essa conversa flua melhor, para que a pessoa confie mais em você. E aí tem uma coisa também, que a gente fala, pô, então vamos ficar fazendo perguntas para a pessoa, ouvindo a pessoa e tal. Essa é uma conversa que não vai acabar, não vai chegar a lugar nenhum. Mas é o contrário. Você está fazendo as perguntas para as pessoas e elas que estão falando muito mais que você. Mas você quem está guiando, você pode não perceber no começo, e a outra pessoa pode não perceber também. Mas você quem está guiando aquela conversa, o objetivo que você tem aqui no nosso caso é transformar o mundo, criar uma relação genuína com as pessoas. Bom, além disso, um outro aspecto fundamental, e aí era a coisa que mais tinha pergunta aqui no meu Instagram. Depois, várias das coisas que eu estou colocando aqui, as coisas que eu não consegui, eu vou fazer um vídeo lá no IGTV só do meu Instagram, só para falar disso também. Mais objetivo, respondendo as perguntas e tal, mas trazendo esses eixos. Ou então faço nos stories também, vou ver que foi mal. Já estava me comprometendo com a coisa que eu não sei. Acho que fazer nos stories vai ser mais fácil. Bom, toda vez que a pessoa demonstrar uma objeção, isso era o que mais aparecia. Pô, eu estou tentando conversar com a pessoa e a pessoa está falando aqui que bandido bom é bandido morto. Então, a pessoa está falando tal coisa, está falando que o bolo zerundino vai invadir minha casa. Toda vez, pensem isso assim, estamos tentando gerar uma relação de confiança. Aqui na rodoviária acontece o tempo todo, que as pessoas falam, pô, mas os ambulantes é isso, pô, mas tal pessoa, população em situação de rua, aquilo. E a gente tem que ter paciência. A primeira coisa, não fiquem reagindo, quando a pessoa está falando uma coisa, você tem objeção, reagindo, desqualificando aquela pessoa, fazendo assim, fazendo qualquer tipo de coisa, porque você está, primeiro, isso é desrespeitoso, mas você está também quebrando o vínculo de confiança com aquela pessoa. Quando a pessoa demonstra uma divergência com você, uma objeção, caraca, aquela pessoa, na cabeça da pessoa, ela teve coragem de pegar uma pessoa que está tratando ela super bem e demonstrar uma objeção, então na cabeça dela ela já entrou num embate verbal contigo e estava quase rompendo a relação assim. E você tem que demonstrar para ela que não, que tudo bem, é parte da vida. Agora, quando a gente for tratar de uma objeção, a melhor forma é, se você quer manter, continuar aquela conversa, não quer encerrar, não quer romper aquela relação, é que você trate, comece a, dê um passo atrás e trate a partir da primeira convergência possível. Vou dar um exemplo. Muita gente falava essa parada do bandido bom e bandido morto, é algo que nós nunca vamos concordar num sistema penal que é racista, que é preconceituoso, que é classista também, funciona só para o povo mais pobre, mas nunca vamos concordar com o Estado penal e com a lógica de uma vida orientada para proteger o rico e para esmagar o pobre. Agora, a melhor forma de falar isso não é chamar a pessoa de burra e falar, pô, tu não sabe que isso daí vai fazer mal para você e tal, não é esse caminho. Uma coisa que eu falava, quando a pessoa falava, não, Thiago, bandido bom e bandido morto, eu falava, olha, pô, irmão, eu também tenho muita preocupação com a segurança pública. É muito importante a gente falar disso. É muito importante a gente pensar, inclusive, como é que a gente diminui a violência a partir de questões sociais fundamentais, assim, como é que a gente consegue ter escola, como é que a gente consegue ter saúde, educação, cultura, acesso ao esporte, ao lazer, como é que a gente consegue ter oportunidade para a nossa juventude, caraca, como isso é importante, como é que a gente consegue ter menos desigualdade, sabe? Pois é uma parada que eu tenho uma preocupação tão grande quanto você, assim, acredito que é algo fundamental. A gente pensar segurança pública, pensar uma transformação de sociedade mesmo, né? Porque senão a gente vai acreditando que a gente está tratando sintoma e a gente não está. A gente agradece a pessoa sobre isso, agradece ela por ter trazido esse ponto. Agora, trate uma objeção, uma divergência com a primeira convergência possível. A pessoa falou, vou trazer outro exemplo. Ah, mas o Boulos vai invadir a minha casa. Que é o fake news que todo mundo ouve, né? Aí, uma coisa boa você falar, olha, é muito importante a gente se preocupar sobre essa questão da especulação imobiliária, a gente se preocupar sobre essa questão da moradia para as pessoas. Porque a tua casa, é muito importante você ter a sua casa. Imagina o quanto você batalhou para ter essa sua casa, né? Agora, uma coisa importante a gente pensar, pô, e aqueles super ricos que tem mais de 5 mil imóveis, tem 6 mil, tem uma criatura aqui no Distrito Federal que tem 6 mil imóveis. imagina essa pessoa, né? Imagina o quanto ele consegue manipular o preço daquilo e tornar a moradia mais cara para todo mundo. Imagina todos aqueles super ricos que tem imóveis vazios, que não estão cumprindo sua função social no Estatuto das Cidades e já deveriam ter, pelo IPTU progressivo, já deveriam ter sido desapropriados, já deveriam ter, aquele imóvel já deveria estar cumprindo sua função social. Poxa, como seria diferente a cidade, né? Como seria mais barata a moradia para você? Como seria diferente a questão até de segurança pública, a questão, no geral, da desigualdade na cidade se a gente resolvesse isso, vai puxando pela primeira convergência possível e dali as pessoas vão se desarmando porque elas viram falar uma coisa meio que achando que estão entrando em um debate verbal com você e você está puxando para a vontade de dialogar mais, sabe? De encontrar convergências. Agora, por favor, não concordem com coisas que vocês não concordam, né? Não chancelem também coisas que vão numa direção diferente da que vocês estão defendendo, que vocês têm por princípio a tarefa de defender, né? Então, isso é importante. Bom, o que mais? Quando tiver situação de risco, né? Hoje mesmo, uma companheira ali de São Paulo foi agredida fazendo campanha por um bolsonarista, uma companheira trans e é muito importante que a gente denuncie qualquer situação de violência e que a gente, ao mesmo tempo, não tenha receio e vá para a rua mesmo em dialogo, cumpre a nossa função histórica que vai sempre envolver risco. Nós queremos acabar com um sistema mais cruel, mais destrutivo, mais perigoso que a humanidade reinventou que é o capitalismo. Então, vai sempre envolver risco e perigo. Só que a gente tem que calcular ele e a gente tem que escolher muito bem as batalhas que a gente vai comprar. Então, por exemplo, a gente está querendo conversar com uma pessoa para gerar convencimento, nós não queremos entrar em situação de conflito. Então, desescalem. sempre que tiver uma situação de conflito, desescalem. Falem, se a pessoa está falando em um tom de voz elevado, agradeça essa pessoa, agradeça a oportunidade de conversar com ela, encerre a conversa também, não tenta dar lição de moral, não falar, cada um tem o governo que merece, não faça nada disso. Você só quer encerrar aquela situação. Tem gente que, às vezes, acredita que vai se projetar tendo conflito, porque a gente vê o direito fazendo isso, os caras quebrando a placa da Marielle, os caras agredindo as pessoas, sendo super truculentes, super, enfim, a gente sabe como funciona o neofascismo no Brasil, né? Isso pode funcionar para uma ou outra pessoa, normalmente de direita, mas, no geral, não é isso que você quer. Você vai, a partir dali, você vai perder energia, você vai se desestimular, vai acabar com o teu dia, pode colocar numa situação de risco de segurança muito elevada, pode trazer muitos problemas, sabe? Então, no geral, desescalha esse problema, você não tem tempo para isso. Você quer conversar com as pessoas, você quer dialogar com as pessoas que estão dispostas a dialogar. Você não está nem falando ainda do que elas querem dialogar, mas pessoas que querem verdadeiramente, dialogar. Então, isso é muito importante, desescalar essas questões e dialogar. Outra coisa fundamental a respeito dessa conversa, panfletos, materiais, materiais diversos, gráficos e tal, outros elementos, todas essas coisas são acessórios, pessoal. Quando a gente começou a banquinha pela democracia, para tentar impedir essa tragédia que foi a eleição do antepresidente, a gente, no primeiro dia, não tinha nada. Tinha um panfleto fuleiro ali que a gente estava fazendo e não tinha nem dez que a gente imprimiu de casa e levou. E a gente passou o dia inteiro com dez panfletos, porque o panfleto não é o mais importante, não, o mais importante é a conversa. E isso é até pedagógico, você se habituar, você não entregar papel, tem gente que tem até rejeição, a gente precisa pensar muito bem a questão, né, quem é ecossocialista, quem está nos projetos de trabalho de formiguinha, refloresta muito, neutraliza muito sua pegada de carbono, mas mesmo assim, considere que as pessoas também problematizam essa questão do panfleto, então, entregue quando for necessário, mas use isso como acessório, o panfleto é sempre acessório. Bom, então, seguindo as etapas de uma conversa, depois que você fez a saudação, depois que você conversou com a pessoa, sempre, sempre, sempre termine com o chamado para a ação. E esse chamado para a ação precisa ser combinado previamente, precisa ser um chamado para a ação que você vai cumprir, que você vai cumprir as expectativas com aquela pessoa. Então, se o chamado para a ação é um chamado para a ação que envolva curto, médio e longo prazo, é importante que isso aconteça, você está chamando a pessoa para transformar o mundo, mas, pô, a gente precisa saber o que fazer amanhã, o que você está chamando para fazer amanhã, senão, a chance da pessoa acreditar que você é uma pessoa ingênua, que você é uma pessoa utópica é muito grande, então, garanta um chamado para a ação que inclua curto, e aí, garanta também outra coisa, que você vai pegar o contato dessa pessoa justamente para construir aquela base de contato orgânica e garanta que você vai dar seguimento a isso e cumpra a sua parte, porque nesse chamado para a ação pode ser, por exemplo, uma atividade que vai acontecer amanhã, só que para acontecer amanhã você precisa mandar uma mensagem para a pessoa para ela saber que vai rolar amanhã mesmo, onde é que vai ser, que horas que vai ser e tal, como é que ela faz para chegar e tudo mais. Ou seja, cumpram exatamente aquilo que vocês alinharam a expectativa com a pessoa, nem vá além de entupir a pessoa de coisa, nem descumpra também, porque a pessoa já quer ter uma relação de confiança com você e essa confiança envolve essa capacidade de prever o comportamento da pessoa, dela fazer mesmo tudo o que ela fala que vai fazer, ter essa credibilidade mesmo, né? E aí, depois de você fazer uma saudação, de você conversar, de você emendar o chamado para a ação com essa pessoa, é a hora do agradecimento. Sempre agradeça muito, agradeça muito mesmo alguém que dedicou o tempo a conversar com você. Isso é muito importante, a gente fala sempre assim, a pessoa poderia estar em qualquer lugar do mundo e, no entanto, ela estava ali naquela hora, você fez um chamado ali para ela, você de alguma forma demonstrou interesse, você buscou ela, se você foi, estou falando aí, já não estou falando muito da panfetagem de fluxo, estou falando muito de uma panfetagem, de um diálogo mais proativo, né? De uma conversa mais proativa. Então, você foi até aquela pessoa, a pessoa veio até a sua banquinha e ela poderia ter feito qualquer coisa, mas ela foi conversar com você sobre um projeto de transformação. Então, agradeça mesmo assim e busque nutrir o melhor possível da relação com essa pessoa, busque chamar ela para o cotidiano das coisas, busque demonstrar para ela que você não tem interesse em benefício pessoal, em ganho pessoal com isso, porque isso é muito comum, principalmente em processo eleitoral, as pessoas pensam que as pessoas não podem fazer as coisas por vontade de transformar o mundo, que elas têm algum interesse por trás, sabe? Que elas estão ganhando com isso, alguma coisa, então é muito importante que vocês consigam quebrar essa certa forma de preconceito contra quem luta, porque a gente sabe que num mundo tão desigual, numa sociedade, num sistema político tão apodrecido como o que a gente tem, as pessoas pensam que falar de política é alguém que quer se beneficiar e para nós falar de política é falar do cotidiano, falar da nossa vida, falar da forma de construir a sociedade e falar de política para nós envolve falar de fazer uma revolução. Então, é importante a gente ter isso em mente, assim, eu estou torcendo muito, muito mesmo, para que todos os mandatos coletivos aí que estão no gás e se tem tanta gente incrível, eu vou cumprir a tarefa que eu me coloquei de botar lá no meu Instagram, não só as dúvidas aqui que eu não respondi nesse vídeo, mas várias recomendações de quem votar em várias cidades também, mas além disso e principalmente eu pretendo trazer cada vez mais essa possibilidade de conectar as eleições com a nossa luta do cotidiano, porque vai muito além de eleições, pessoal, a eleição sozinha sequer muda a realidade, a gente precisa transformar o mundo. Então, toda vez que a gente estiver fazendo essas banquinhas, pensem nisso, a disciplina, a dedicação, a energia que a gente tem que ter nessa tarefa é a mesma que em outras situações a gente poderia estar fazendo uma barricada ou a gente poderia estar fazendo um trabalho de base, a gente poderia estar fazendo uma ocupação, a gente poderia estar fazendo um mutirão já no caso de conquista e de vitória ou a gente poderia estar fazendo uma revolução. A gente sabe que determinadas tarefas às vezes as pessoas pensam que elas precisam ter mais disciplina que outras, por exemplo, se a gente vai fazer uma barricada, uma ocupação, se a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai pegar um fuzil se necessário. Agora, você fazer uma conversa, um diálogo com uma pessoa e chamar a gente para essa nossa grande missão histórica, para essas grandes batalhas do nosso tempo, a gente precisa ter a mesma disciplina e a mesma dedicação que quem faz qualquer outra tarefa dentro de uma construção revolucionária. Então, eu queria deixar para vocês essa partilha aqui. Estou torcendo muito para que todo mundo avance muito em diálogo com as pessoas sobre projetos de transformação. Quem está fazendo isso para disputar a eleição, quem está fazendo isso para todas as demais coisas, eu estou aqui no Distrito Federal com tanta gente aqui fazendo trabalho de formiguinha também incansável. A gente está todo dia, toda hora, fazendo isso. e eu estava querendo me organizar muito porque, principalmente em São Paulo, com o peso que São Paulo tem, eu gostaria muito, muito, muito se a gente consegue, já conseguiu a virada, mas se a gente consegue consolidar essa virada e bolos de ilundina dentro dessa lógica da revolução solidária com várias formiguinhas em todos os lugares, conseguem mesmo essa virada e ir para o segundo turno, eu vou ter o maior prazer em estar aí com vocês, eu estou tentando me organizar para isso, gostaria muito, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir estar com vocês cada dia aí, fazendo banquinhas, partilhando com vocês tudo que a gente faz, que a gente constrói, aprendendo com vocês também e a gente, lado a lado, ombro a ombro, construindo uma manhã diferente desse. Valeu demais todo mundo, quem gostou desse vídeo, curte, comenta aí, manda para a tua organização, manda para a galera da tua campanha, manda para o teu coletivo, para o teu movimento também, vamos trocar ideias se vocês quiserem, sempre que eu estiver na cidade de vocês, me chama, que a gente partilha, a gente aprofunda, tem muito a aprofundar sobre isso aqui, muito, 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 muito mesmo assim, desde as dinâmicas, a gente tem dinâmicas de materiais, de metodologia, de jogos, de uma série de outras coisas, tem tanta coisa para a gente falar sobre diálogo, sobre gerar conexão, sobre trabalho de base, que a gente poderia passar o dia inteiro aqui, mas vou encerrar o vídeo por aqui, eu queria convidar vocês para seguir o Bem Vivendo também, os outros vídeos não tem nada a ver com esse formato aqui, mas os outros vídeos também tem essa mesma intenção, de transformar o mundo, de trazer armas para a gente, lutar essas grandes batalhas do nosso tempo, queria convidar vocês também, pô, e quem tiver condições, eu, minha única fonte de renda hoje é o Apoia-se, das pessoas que colaboram, eu faço muito trabalho no Instagram também, acompanho muito a luta internacionalista lá, e várias outras coisas também, então eu queria te convidar para seguir o Instagram, e se você puder, fazer uma doação mesmo no Apoia-se, que garanto a você que além disso vai ser muito importante, se você é muito bem usado, estamos conseguindo deixar o militante ali, lutando, e cumprindo o seu grande propósito de vida, que é ser uma formiguinha junto com vocês, nesse nosso projeto de transformação, nós estamos juntos, um grande abraço, e vamos transformar esse mundo.